Da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos Instruções dos Espíritos O Dever Lázaro París, em 1863 Item 7 O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida O dever é a lei da vida Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes Assim como nos atos elevados Não quero falar aqui senão do dever moral E não daquele que as profissões impõem Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido Porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração Suas vitórias não têm testemunhos E suas derrotas não têm repressão O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio O aguilhão da consciência Esse guardião da probidade interior O adverte e o sustenta Mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto Em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado Em relação a vós mesmos Deus criou todos os homens iguais para a dor Pequenos e grandes Ignorantes ou esclarecidos Sofrem pelas mesmas causas Afim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer O mesmo critério não existe para o bem Infinitamente mais variado em suas expressões A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus Que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum Não cometa o mal argumentando com a ignorância de seus efeitos O dever é o resumo prático de todas as especulações morais É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta É austero e flexível Pronto a dobrar-se às diversas complicações Permanece inflexível diante de suas tentações O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas E as criaturas mais do que a si mesmo Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa O dever é o mais belo laurel da razão Depende dela como o filho depende da mãe O homem deve amar o dever Não porque o preserve dos males da vida Aos quais a humanidade não pode se subtrair Mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma Em cada uma das etapas superiores da humanidade A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus Ela deve refletir as virtudes do Eterno Que não aceita um esboço imperfeito Porque quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dele Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto